Forças de segurança e uma associação de moradores deram as mãos para somar na festa das crianças em Teoflotone. Além de brinquedos, foram distribuídos alimentos. Os pais foram convidados para o evento e receberam atendimentos. A festa para a criançada foi na Praça da João XXIII. Teve brincadeira para todos os gostos e idades. Os pais aproveitaram para verificar a saúde com estudantes de medicina. A saúde oral dos menores foi verificada pelos universitários de odontologia. A festa ficou completa mesmo, foi com a distribuição de presentes. A polícia penal trouxe meia tonelada de alimentos produzidos pelos internos da penitenciária em Teoflotone. Das unidades prisionais do estado vieram cerca de mil brinquedos pedagógicos distribuídos na festa. A polícia militar também trouxe presentes que foram entregues pela equipe do Grupo Especializado em Repressão em Áreas de Risco, o GEPAR. Os mascotes da PM atraíram atenções dos pequeninos. A festa é promovida pela parceria da Associação Comunitária dos Moradores do bairro Teoflot Rocha, As Combater, com as forças de segurança e instituições convidadas.